Eu, no auge dos meus 16 anos de idade, sempre fui criada dentro de uma favela com os meus pais. Mas mesmo sendo criada dentro de comunidade, a gente sempre teve uma educação e uma rigidez dentro da minha casa. Eu lembro que eu tava bem de boa nas minhas redes sociais, até que um dia um menino me mandou mensagem no Messenger. A gente começou a conversar e quando eu fui ver, ele era bem bonito, meio roqueiro. Acho que aquele estilo meio roqueiro depressivo que eu gosto. E eu comecei a conversar com ele, ele curtia tudo que eu postava, achava bem legal. Até que um dia foi o meu aniversário e aí eu decidi sair com a minha prima e os meus amigos por aí sem rumo e decidimos sentar na praça. E quando nós chegamos lá, eu encontrei com ele e ali nós demos nosso primeiro beijo. E foi muito bom. No outro dia, eu saí debaixo de chuva pra encontrar com ele de novo. Só que dessa vez, a minha mãe desconfiou de mim, desconfiou que eu tava fazendo alguma coisa e começou, né, a me investigar e saber o que que realmente tava acontecendo. Aí depois, eu fui e encontrei com ele de novo na praça, que ele tava lá com os amigos dele. E eu fui encontrar com ele e ele já, todo mundo já sabia que a gente tava envolvido, que a gente tava ficando. E ele mesmo, na frente de todo mundo, ele me pediu em namoro. E a gente começou a se relacionar. Nessa altura, minha mãe já tava sabendo. E ela ficou bem chateada comigo e começou a falar que o santo dela não bateu com o dele e que era pra eu não me relacionar com ele. E é claro que eu não dei ouvidos, né. Uma semana depois, ele colocou no Facebook relacionamento sério pra gente assumir pra todo mundo. E assim fizemos. Aí, no outro dia, os meus pais já não estavam nem falando comigo mais. Eles estavam muito chateados comigo. E o meu pai, né, foi e pesquisou. Puxou um histórico dele ali e tentou entender, ainda mais dentro de comunidade, né. Uma pessoa sempre fala da outra. E meu pai falou, ó. Fiquei sabendo, descobri que ele é um cara que usa drogas. Que ele já trabalhou com prostituição. Ele é um cara perigoso, cuidado. Fiquei sabendo, muitos pais têm histórico de amigos, que ele era amigo de filho e que ele não é rejeitado. Ele não é bem-vindo dentro dessas casas. Então, esse cara é má índole. Eu não quero você envolvida com ele. E quando meu pai falou tudo isso, é óbvio que eu fiquei com medo, né. Porque eu sempre também respeitei o meu pai. E decidi colocar um ponto final na história. Porque tava tenso. Eu também não queria ter um relacionamento pra brigar com os meus pais. E eu decidi terminar a relação. E quando eu terminei com ele, é aí que ele mostrou quem ele era. Por quê? Porque quando eu terminei com ele, meu Facebook ficou fora do ar. Simplesmente, como se tivesse sido hackeado. Só que a gente não sabe o que que era. E eu esperei um pouco pra vez voltar e não voltou. Depois, sumiu 120 reais da conta dos meus pais. Que imediatamente, eles trocaram todas as senhas, trocaram tudo. Porque ficaram com medo, né. E a minha mãe, nessa altura, tava louca pedindo pra eu me desapaixonar dele. Morrendo de medo. Porque nessa altura, a minha mãe acreditava que ele tava conseguindo me manipular, entende? Que tava rolando ali uma briga. Mas o tempo inteiro eu tava ao lado dos meus pais. Até que passou mais ou menos uma semana. E aí o meu Facebook voltou. Né? Aí, graças a Deus, eu fui lá e consegui tirar o relacionamento sério. Eu fui conversar com ele. E aí ele pegou e falou pra mim que tava me esperando. E que tava planejando uma fuga comigo. E é óbvio que eu não ia. Claro que não. Eu falei pra ele que... Que não tinha como e tal. E ele começou a fazer várias ameaças psicológicas. Ele começou a falar várias coisas pra mim. A única atitude que eu tive foi de me desligar totalmente dele. Deletar, excluir, bloquear, não ter contato com ele. Não ir nos lugares que ele estava. E depois de três dias, eu ainda descobri que ele tava sendo foragido da polícia. Por conta de clonagem de cartão. Desacata a autoridade. E tráfico de drogas. E graças a Deus, foi um grande livramento na minha vida. Por isso que minha mãe falou. O santo dela não bateu com o meu. Ainda bem que os meus pais me protegeram. Me alertaram. E eu consegui não me envolver com essa pessoa. E salvar a minha mentalidade de um relacionamento extremamente tóxico e abusivo. Oi, minha querida. Tudo bem com vocês? Achei muito legal essa história. Exatamente porque a visão que as pessoas têm do que acontece dentro de uma comunidade. É que às vezes não tem ordem, não tem organização. E muito pelo contrário. A gente prova nessa história. De que não é porque ela nasceu dentro de uma comunidade. Que o pai e a mãe não tentam dar a melhor educação. O melhor respeito. E tratar essa vida com as melhores intenções possíveis. Então é muito comum isso acontecer. Inclusive espero receber mais histórias de comunidade. Boas e felizes. Porque eu recebo muita história dentro de comunidade. Só que é agressivo, né? Tipo a gente recebe histórias mais de abuso. Essas coisas. E é bom também a gente trazer esse outro lado das histórias. Então eu convido vocês hoje. Se você dentro de comunidade teve uma boa cultura. Uma boa educação. Para sempre trazer isso. Porque é muito importante a gente estar sempre falando sobre isso no canal. Fechou? A gente está sempre mostrando para a sociedade. Que existe um impacto grande na comunidade. E na sociedade, tá? E sobre o tema do vídeo. É muito importante também a gente analisar que às vezes o nosso pai e a nossa mãe. Estão falando pelo nosso bem. E quando a gente tem esse respeito pelos nossos pais. A gente dá ouvido. Sabe que os nossos pais estão falando pelo nosso bem. A gente consegue, graças a Deus, não entrar em boscadas e enfuradas. Então, muito obrigada por ter mandado essa história. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.